E aí galera do Cifra Club, meu nome é Adriano Ferreira e hoje eu vou ensinar para vocês como tocar a versão completa da música Coisas Esotéricas, da dupla Maria Cecília Rodolfo. A introdução possui quatro acordes, Fá sustenido maior, Dó sustenido maior, Mi bemol menor e Si maior. O solo da introdução será ensinado no final da aula. Fica assim. Eu vou tocar o ritmo bem devagar e na sequência explicar como que faz. Nós vamos tocar uma vez para baixo e mais uma para baixo, porém abafando as cordas com a palma da mão direita. Ou seja, toca e abafa. Na sequência vamos tocar duas vezes para cima, uma para baixo abafando e mais uma para cima. Dessa forma. Os acordes da primeira partição, Fá sustenido maior, Dó sustenido maior, Mi bemol menor, Si bemol menor e Si maior. Fica assim. Coisas esotéricas me passam na cabeça Vou logo dizendo antes que eu esqueça Coisas bem malucas como te amar, Te amar, Te amar, Te amar, Amar, Amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Os acordes do refrão são Fá sustenido maior, Dó sustenido maior, Mi bemol menor e Si maior. Fica assim A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, um ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Agora eu vou ensinar o solo que é tocado na introdução da música. Fica o seguinte. Nós vamos começar com o dedo mindinho na nona casa da corda Mizinha e tocar uma vez Colocamos o dedo 2 na sétima casa da Mizinha, toca uma vez E o dedo 1 na sexta casa da corda Mizinha Vamos tocar uma vez e dar um hammer-on na sétima casa Ou seja, toca e bate com o dedo 2 na sétima casa da corda Mizinha Toca e bate Em seguida nós vamos puxar e tocar essa corda Ou seja, dar um pull-off Toca, bate e puxa com o dedo 2 tocando novamente a corda Mizinha Agora colocamos o dedo mindinho na nona casa da corda Si Tocamos uma vez O dedo 1 na sexta casa da corda Mizinha O dedo 2 na sétima casa da corda Mizinha O dedo 1 novamente na sexta casa da corda Mizinha O dedo mindinho na nona casa da corda Si E o dedo 2 na sétima casa da corda Si Nós vamos tocar duas vezes A sequência fica o seguinte A sequência fica o seguinte Agora nós vamos colocar o dedo 1 na sexta casa da corda Sol E com o dedo 3 Dar um hammer-on na oitava casa da corda Sol Toca e bate Colocamos o dedo 1 na sexta casa da corda Si O dedo 2 na sétima casa da corda Si O dedo mindinho na nona casa da corda Si O dedo mindinho na nona casa da corda Si E o dedo 1 na sexta casa da corda Mizinha E nós vamos repetir o começo Porém quando chegarmos na sétima casa da corda Si Vamos tocar apenas uma vez A partir daí Vamos colocar o dedo mindinho na nona casa da corda Mizinha Tocar uma vez E dar um slide Até a décima primeira casa da corda Mizinha Ou seja Toca E arrasta Colocamos o dedo 2 na nona casa da corda Mizinha Tocamos uma vez O dedo 1 na sétima casa da corda Mizinha Tocamos mais uma vez E o dedo 1 na sexta casa da corda Mizinha A sequência fica o seguinte Antes de entrar no refrão da música tem um solinho que fica o seguinte Nós vamos começar com o dedo 1 na sexta casa da corda D Tocar uma vez E dar um hammer on Na oitava casa da corda D com o dedo 3 Ou seja Toca e bate Em seguida Em seguida colocamos o dedo 1 na sexta casa da corda Sol Tocamos uma vez O dedo 3 na oitava casa da corda Sol Tocamos mais uma vez O dedo 2 na sétima casa da corda Si E nós vamos deixar o dedo 1 apoiado na sexta casa da corda Si Vamos tocar a sétima casa da corda Si E dar um pull off Toca e puxa com o dedo 2 Na sequência colocamos o dedo 3 na oitava casa da corda Sol Tocamos uma vez O dedo 4 na nona casa da corda Si O dedo 2 na sétima casa da corda Si O dedo 1 na sexta casa da corda Si O dedo 3 na oitava casa da corda Sol O dedo 1 na sexta casa da corda Sol Toca uma vez Voltamos com o dedo 3 para a oitava casa da corda Sol Colocamos o dedo 1 na sexta casa da corda Si Tocamos uma vez O dedo 2 na sétima casa da corda Si Tocamos uma vez O dedo 4, ou seja, o dedo mindinho na nona casa da corda Si E o dedo 2 novamente na sétima casa da corda Si A sequência fica o seguinte Essas videoaulas são baseadas nas cifras que estão no site Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar um comentário aqui no Youtube Ou acessar o cifraclub.com.br Espero que tenham aprendido Valeu! Tchau! 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 Tchau!